Entenda que nem tudo está sob controle, nem tudo pode ser cientificamente comprovado, uma vida real, um mundo real não é possível de se colocar dentro de um laboratório, não é possível de se colocar dentro de um livro. A vida não cabe dentro de um laboratório, a vida não cabe dentro de um livro, ao mesmo tempo que a natureza e a vida como ela é não vai fazer tudo sozinha, precisa uma parte de responsabilidade, de envolvimento e comprometimento individual. Então o bom senso está no caminho do meio, o que é isso? É o básico gente, o básico do controle, o básico de cientificamente comprovado, o básico de laboratório e o básico da vida como ela é, o básico do que a vida faz por qualquer um. O caminho do meio gente, bom senso, foi com isso, demorou muitos anos para eu te falar, que foi com isso que eu criei esse método da teoria prática, da teoria que funciona, onde você usa todas as teorias disponíveis como guias, todas são boas. Eu digo para vocês, qual é o melhor mapa do francês, do chinês, do coreano, todos! Use todos, use todos como guia, todos servem para a prática, é melhor agulha, é melhor estíper, é melhor dourada, esfera prateada, é melhor todos! Na teoria gente, todos servem como guias orientativos, são estrelas que nos orientam para o norte, para o sul, mas a verdade está na prática, com o controle do básico, se entregando à incerteza, porque a vida não está sob controle 100%, a vida não cabe em um laboratório 100%, a vida não cabe no cientificamente comprovado 100%, Então a gente tem que se entregar com humildade às incertezas da vida, e isso dá certo, isso é bom senso, isso está no caminho do meio. Entre o céu e a terra, há mais coisas do que a mente humana é capaz de imaginar, e sabe o que está entre o céu e a terra? Entre o céu e a terra, está o homem, o ser humano. Isso quer dizer que no homem, aquilo que está entre o céu e a terra, há mais complexidade do que a mente humana pode imaginar, e do que o cientificamente comprovado e os laboratórios podem comprovar. É.